E hoje o vice-presidente Hamilton Mourão está em São Paulo. Ele participa do lançamento do Instituto Brasil 200, organização que defende a livre iniciativa. E é pra lá que vamos ao vivo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Logo mais às 10 e 15 da manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão vai falar aqui para uma plateia de empresários, profissionais liberais e outros participantes no lançamento desse Instituto Brasil 200, uma organização sem fins lucrativos, independente, que tem por objetivo implementar e incentivar a livre iniciativa, o empreendedorismo e o liberalismo econômico. Uma das principais bandeiras do Instituto Brasil 200 é uma reforma tributária com a implementação de um imposto único no Brasil. O general deve falar por cerca de 40 minutos aqui neste evento. Renata. Obrigada Ricardo pelas suas informações.